Mãe, onde você tá? Estou em Paris! Uhul! Tá, que eu vou falar 25 atrações de Paris, você já sabe. Mas que eu vou começar por ela... Ah, isso você também já podia prever. A Torre Eiffel é o principal ponto turístico de Paris. E é o que todo mundo quer ver assim que chega na cidade. Ela é bonita de dia, mas de noite é sensacional. Ver a torre brilhando é emocionante. Já leva os lencinhos pra secar as lágrimas e não pagar mico em Paris. Mas Paris não é chamada de cidade luz à toa. Tudo brilha, até o carrossel brilha. Mas também é o carrossel do lado da Torre Eiffel, né? Você sabia que dá pra subir a Dama de Ferro? A gente vai subir na Torre Eiffel. Bora lá? E não, não, você não vai ver só ferro. Ah, lá do terceiro andar a gente tem uma visão panorâmica. A cidade é toda planejada. E vendo de cima, a gente consegue entender ainda melhor as divisões dos Arrond-se-mó. Tem que fazer biquinho pra falar. Mas se liga na dica. Subir num dia nublado não vale a pena. Se você for pra Torre Eiffel, subir na Torre Eiffel, vá num dia mais ensolarado. E se você não quiser pagar pra subir na Torre Eiffel, você também pode curtir ela dos gramados do Campo de Marte. Tenho certeza que você vai se divertir muito por lá. Ah, e não esquece de dar uma passadinha no Muro da Paz. Lá está escrito Paz em 49 idiomas. Você já viu Paz ali em português? Não? Não? Olha bem ali, ó. Paz! Outro lugar bem legal pra ver a torre é do Jardim do Trocadeiro. E eu preciso falar alguma coisa? Preciso falar alguma coisa? Olha a visão que você tem daqui. E o bom, gente, que isso aqui é um lugar gratuito. É como se fosse uma praça mesmo. E aí você entra, não paga nada e tira belíssimas fotos. E as fotos daqui vão sair um arraso que hoje em dia tá bonito. Não só eu estava achando isso, mas os fotógrafos estavam achando isso. Os noivos e todos os turistas também. Quanto mais tarde, mais gente. E antes de ver a próxima atração, deixa eu te perguntar. Você já é inscrito? Já? Então vem ver o Arco do Triunfo comigo. O Arco do Triunfo foi construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte. Nos pilares do Arco estão gravados os nomes das batalhas vencidas e dos generais franceses que morreram em combate. E daqui você tem uma visão espetacular de Paris, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas pra subir, nada de elevador, só escadas. E são aproximadamente 300 degraus pra subir, pra chegar aqui nesse topo. Mas compensa, a visão que você tem de Paris lá de cima é impressionante. E claro, não podia faltar ela. Fala a verdade, a Torre Eiffel dá um charme especial na paisagem, não dá? E pra chegar no Arco você terá de caminhar pela Champs-Élysées, uma das avenidas mais famosas do mundo. Prepare-se para ver as grandes marcas mundiais reunidas numa rua só. E é na Champs-Élysées que tem uma das lojas da famosíssima Galeria Lafayette. Mas essa que eu estou mostrando não é a da Champs-Élysées. Essa é a do Nono Arrante Seman, a loja principal, que é perto da Ópera. Se prepara que lá dentro tudo é caro. As grifes estão todas lá. Você vê que a minha mãe não tem noção nenhuma mesmo de marca. A gente estava ali na loja da Prada só pra ver mesmo, pra ver assim os preços e tal. Mais pra olhar do que pra qualquer outra coisa. Ai, minha mãe pegou a etiqueta e foi ver o preço. Que nem ela tá fazendo agora, que ela gosta disso, de ficar vendo o preço. Uma coisa que ela nem vai comprar. Ai, ela pegou, viu assim, tava 1, 1, 0, 0. Ai, minha mãe virou pra mim. Caraca, a bolsa da Prada tá num preço bom. Dá 11 euros. Eu não acredito que uma bolsinha daquela custa 1.100 euros. O que que aconteceu? A gente foi na loja, eu pedi pra saber o preço. E qual era o preço? 1.100 euros. Paz, venci, uma bolsa. É de chorar. Vamos subir as escadas dessa Lafayette, que aqui embaixo tá tudo caro. E quando a gente subiu, surpresa, continuou tudo caro. Que tal um vestidinho de 645 euros? Mesmo se você não for comprar nada, vale a visita, pois é bem bonito por dentro. Voltando a falar da Torre Eiffel, sabe um lugar bonito pra ver a torre de longe? As escadarias da Saquequer. Lembra que eu falei que era de longe? É longe mesmo. Leva o binóculo. E claro, não perca a oportunidade de entrar na lindíssima Basílica. E viemos pro bairro de Montmartre. O primeiro lugar que nós paramos foi a Saquequer. A Saquequer é uma Basílica que você pode entrar gratuitamente. Dentro é lindo, vale muito a visita. E do lado de fora você tem uma visão panorâmica da cidade. E muita animação. E depois nós tentamos vir no Muro dos Te Amos, mas não conseguimos, tá vendo? É dentro desse lugar aqui, dessa praça. E já está fechada. Chateada, gente. Mas, fica aqui a informação. Venham mais cedo que aqui é bem bonito. É o Muro com Te Amo escrito em várias línguas. Esse muro também fica no bairro de Montmartre. Um bairro super charmoso de Paris. Ainda em Montmartre está o café onde foi gravado o famoso filme, O Fabuloso Destino, de Amélie Polan. Mas o principal destaque do bairro, com certeza, é o Moulin Rouge. Que antigamente funcionava como cabaré. Mas hoje é uma casa de shows. Os maiores cabarés de todos os tempos, Moulin Rouge. Foi aqui que nasceu o famoso Cancã. Nesse bairro você também verá muito sex shop e casa de massagem, por assim dizer. Ops, acho que estamos indo longe demais. Corta para os museus. Certamente você já ouviu falar do Museu do Louvre. Ele é considerado por muitos o maior museu do mundo. E se você achou ele bonito por fora, você triplica a beleza por dentro. Calma aí, calma aí que eu preciso de um tempinho para o meu merchan. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar sua curtida. E qualquer dúvida você já sabe. É só deixar aqui nos comentários ou me mandar direct lá no Instagram. Combinado? Então vem comigo ver o Museu do Louvre. Tá, a Mona Lisa é a obra mais famosa do Louvre. Mas lá dentro tem tanta, mas tanta coisa que vai te surpreender. O museu é imenso. Reserve no mínimo um dia inteiro para ficar dentro dele. Sabendo que com esse um dia você não verá nem metade das obras. Agora vamos falar do Museu d'Orsay. O segundo museu mais famoso de Paris. Ah, e esse museu você tem que conhecer. Ele é bem mais conciso que o Louvre, mas com peças bem marcantes. E já foi uma estação de trem. Lá no começo ele era uma estação de trem. Então se você olhar aqui o teto, as paredes, você vai ver que guarda muita coisa daquela época. Aqui é muito bonito. Originalmente ele foi criado para ser uma estação de trem. Lá no ano de 1900. Mas virou esse museu lindíssimo em 1986. Aqui é a casa do impressionismo na França. Você vai ver obras de artistas como Van Gogh, Monet, entre outros mundialmente famosos. E agora presta atenção nessa perseguição. Essa moça não para de olhar para a gente. Você acha que é cisma minha? Então eu vou andar para o outro lado. Viu? Eu te falei, ela continua olhando. Ela está encarando a gente. E as amigas dela também. E além de obras de artes incríveis, aqui do último piso você consegue ter uma visão maravilhosa do Rio Sena, dos batons passando. É bem bonito. O Museu de L'Orangerie também é incrível. Dá para imaginar que no passado esse museu era uma estufa de laranjas? Daí que vem o nome. Museu de L'Orangerie. Tem que fazer biquinho para falar. Vai, você está em Paris. Prepare-se para admirar os imensos painéis das ninféias de Monet. Outro museu interessante é o Museu Rodin, que exibe obras do escultor francês Auguste Rodin. E o legal do museu aqui é que ele é a céu aberto, tem várias esculturas nos jardins. E o jardim é super bem cuidado, então vale muito a pena. A gente foi no final da primavera e ainda estava tudo florido. Lindo demais ver as esculturas no meio das flores. Ah, e não deixe de visitar a parte interna também. Gente, uma dica bem legal é quando você chega em frente às portas do inferno, tem um negocinho desse, que é de graça. E quando você bate o olho, dá para ver todos os detalhes da porta. Bem legal mesmo. Está vendo tudo aí, mãe? Aham. E no Palácio dos Invalidos está o Museu do Exército. É uma boa pedida para quem quer saber um pouco mais sobre a história militar do mundo. Um lugar que você não pode deixar de visitar é a Catedral de Notre-Dame. Infelizmente, quando nós fomos, ela estava fechada por causa do incêndio. Mas vale muito a visita. É uma das principais igrejas góticas do mundo. Espero retornar em Paris e poder conhecer esse monumento. Próximo tem a Santa Chapelle, uma capela gótica que vai te surpreender pela beleza. Tem dois andares. Logo quando você entra, já é bonito o primeiro andar. Mas a surpresa mesmo é o segundo. Quando você sobe as escadinhas e você dá de cara, são 15 vitrais coloridos. É lindo, gente. É lindo. Escuta isso. Cada um dos 15 vitrais tem cenas de 1113 passagens da Bíblia, que vai do Gênesis até o Apocalipse. É uma obra de arte. É lindo demais da conta. E pertinho da Santa Chapelle está o Concierge. O Concierge recebe esse nome porque antes aqui era a moradia do rei. Só que o rei se mudou para o outro lado do rio. E quem ficou cuidando dessa parte aqui foi o Concierge. Daí o nome Concierge. Mas depois o espaço passou a ser usado como prisão. E dentre os prisioneiros mais ilustres está Maria Antonieta, que saiu daqui direto para a guilhotina. E o vigésimo item dessa lista é o Grande Palácio. E o vigésimo primeiro é o Pequeno Palácio. Agora estamos em frente ao Grand Palat, que é esse que está na minha frente. E estamos de costa para o Petit Palat. Eles ficam um em frente ao outro. Porém, nós não iremos visitar. Nós viemos só para ver a fachada dos dois. São bem bonitas. Então a gente não vai neles, mas a gente fez questão de passar por aqui. E realmente compensa porque a fachada dos dois são bem bonitas. Agora, bora para os próximos pontos. E o décimo segundo já é o Jardin de Toulerie. Aqui é o jardim mais central e mais antigo de Paris. Aqui é super arborizado. Essa é uma ótima pedida para quem quer um lugar menos movimentado, para fazer um piquenique, descansar ou até bater um papo em Paris. E pertinho do jardim está a Praça da Concórdia. Uma praça super importante para a história da França. Durante a Revolução Francesa, foi instalada uma guilhotina nessa praça. E foram executadas mais de 1.200 pessoas. E agora vamos falar das pontes de Paris. Ah, as pontes de Paris. Agora nós estamos caminhando sobre a ponte Alexandre 3. Ela é uma das várias pontes que atravessam o Rio Sena. Mas ela não é uma ponte qualquer, gente. É uma ponte linda. Super decorada. Em cima você vê uns negócios assim, dourado. Super bonito. Aconselho a visita. Outra ponte muito famosa é a Ponte das Arques, que era cheia de cadeados, mas que agora não pode mais colocar. Mas existem outras pontes com cadeado ainda, porém menos famosas. E você acha que acabou, né? Claro que não. Vou te dar um brinde, porque você ficou até o final do vídeo. Pra terminar com o chave de ouro, apresento a você o Panteão. O Panteão da França foi inspirado no Panteão da Itália, que nós já fomos. Vou deixar o link desse vídeo aqui. Ó aqui, gente. Eu nunca sei o lado. Mas então, logo quando você entra aqui, o primeiro andar já é muito bonito. O teto é muito alto. É lindo. Ao entrar no espaço, você pode admirar o experimento científico que prova a rotação da Terra. O pêndulo de Foucault. No subsolo, você pode ver túmulos de franceses importantes, como o filósofo Rousseau. Ah, e não se espante se você ver flores nos túmulos. Muitas pessoas levam. E a última dica. Tem como subir no Panteão e ver a cidade lá de cima. Ufa, acabamos esse vídeo. Mas calma que ainda tem um recadinho. Se você não é inscrito no canal, este é o momento. Aproveita e se inscreve. Ativa o sininho. Pra você receber outros vídeos como esse. Deixa sua curtida. E qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Ou me perguntar lá no direct do Instagram. Até o próximo vídeo. E aí, partiu?